Estou aqui com o estudante Pedro Costa Júnior, ele é da Unesp de Guaratinguetá, em São Paulo. E, Pedro, gostaríamos de saber de você, primeiro, como é que você soube do Cobranseg? Eu soube porque eu faço projeto na área de geotecnia, lá na faculdade de iniciação científica, e aí meus professores já conheciam o evento, eles já vêm faz bastante tempo, e aí eles me deram a ideia de fazer um artigo para participar do evento. Aí eu submeti o artigo, só que nisso eu já tinha feito a inscrição, aí eu nem sabia se o artigo ia ser aprovado ou não, acabou que foi aprovado, aí eu já estava inscrito mesmo, acabei vindo, só que eu fiquei sabendo pelas redes sociais, por eles, e é isso, é um evento maravilhoso, estou gostando pra caramba, o networking que dá para fazer aqui é incrível. Você veio com outros colegas, você veio sozinho? A gente veio em 10 pessoas, quase não, o que você destacaria aqui do evento? As palestras sensacionais, principalmente as internacionais, que são de nomes conceituados na geotecnia, e são palestras dinâmicas, que não é difícil de entender mesmo, sendo internacional, e é algo que sempre aumenta o nosso know-how, o networking que dá para ser feito aqui nos estandes, também é maravilhoso, eu peguei contato de várias pessoas da área de geotecnia, e isso acaba aumentando, melhorando o seu currículo e tudo mais. Como é que foi a sua aproximação com a geotecnia? Então, eu quando comecei na engenharia civil, eu gostava muito de casa, de prédio, aí conforme eu fui tendo as disciplinas, a mecânica do solo, as fundações de obras de terra, transportes, aí eu percebi que era disso que eu gostava, porque quando mexe com estabilidade, movimentações, é uma área que me chama muita atenção, taludes, estabilidade de taludes, a própria mineração mesmo. E os professores que te inspiram dentro da universidade, quem são? É a Mariana Beneciuti Mota e o Gabriel Orquizas Matiello P12, eles que fizeram ter esse gosto pela geotecnia, são profissionais incríveis. Muito obrigado, Pedro. Eu que agradeço. Estou aqui com a geojovem Raquel Azevedo, do Rio de Janeiro, e ela é associada da BMS já há muito tempo. Raquel, obrigada por estar aqui no Cobransegue, te pergunto o que você está achando do evento. Eu estou achando o evento muito bem organizado, achei fantástico o aplicativo, porque às vezes a gente perdia o papel, e aí se confundia, enfim. E aí com o aplicativo, poder colocar o favorito, e eu consegui organizar melhor as plenárias que eu quero ir e tal, achei muito legal. Sobre a exposição aqui das empresas, o que você está achando? Também estou achando muito boa, porque as empresas estão muito receptivas, as apresentações estão muito legais, tem várias inovações, modelos reduzidos que mostram o que a gente está fazendo no campo, instrumentos novos, tecnologias, automatizações, que às vezes a gente está no projeto, precisando de algo mais inovador, uma coisa mais prática e a gente está encontrando por aqui. E a tua atuação hoje, você trabalha? Eu estou trabalhando com mineração, trabalho com pilha de estéreo e barragem de rejeito, mas também faço pesquisa na parte de fundações, então aqui a gente acaba conseguindo conciliar a pesquisa, a paixão com o dia a dia do trabalho. Você tem também uma atividade acadêmica? Faço, faço doutorado, trabalho com a Bernadette, com a Raquel Veloso, e faço análise de simulação numérica na parte de fundações. Está ótimo. Muito obrigado, Raquel. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto